Bem, muito brevemente, acompanho aqui o Henrique Capriles, que é governador da província de Miranda, na Venezuela, inclusive província essa que abarca pelo menos dois terços da cidade de Caracas. Então, vim aqui acompanhar, ele, perdão, recebi hoje em audiência para ouvir a respeito das questões da Venezuela. Eu já disse e repito, para mim, um país que tem preso político não é um país democrático. Um país que tem 80 presos políticos e, sem falar de 2 mil processos que correm, ameaçando a liberdade das pessoas, não é um país que usufrui da democracia, muito claramente. Por outro lado, temos uma preocupação muito grande com os efeitos sociais do regime venezuelano, que se traduz em uma crise econômica descomunal e, sobretudo, no desabastecimento da população em relação a alimentos e a medicamentos. Aliás, a propósito de medicamentos, eu tive a oportunidade de manifestar, em nome do presidente Temer, a nossa disposição de colaborar fazendo doação de medicamentos produzidos pelos nossos laboratórios públicos. Mas não encontramos receptividade no governo venezuelano a esse respeito. E hoje, inclusive, nos ocorreu uma proposta que é de que seja criado, no plano internacional, um canal humanitário para atender o povo venezuelano. Nós vamos defender essa proposta, inclusive, no âmbito das organizações internacionais, no caso das Nações Unidas e da organização dos Estados americanos. E temos uma política muito clara de não intervenção nos assuntos internos de outros países. Mas não podemos ficar indiferentes ao atropelo. Perdão, eu repito. Nós temos uma política de não intervenção nas questões internas de outros países. Nós não podemos ser nunca indiferentes ao atropelo da democracia, o desrespeito aos direitos humanos e a situação brutal de carências que hoje envolve a população venezuelana. Estamos dispostos a cooperar para todo e qualquer entendimento democrático que possa tirar esse país vizinho e amigo da situação em que se encontra. Portanto, com muito prazer, recebi hoje aqui o Capriles e deixo com vocês para que ele possa responder as indagações, expor os pontos que ele acredita serem importantes a respeito do quadro venezuelano. Ele já esteve na Argentina, já esteve no Paraguai, agora no Brasil e ainda vai ao Paraná. E nesse percurso que tem feito de diálogo democrático com os governos e com a população desse país através da imprensa. E, portanto, essa coletiva aqui representa também um dos sentidos da viagem que ele tem feito. Muito obrigado.